Fala minha galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E já vamos começar com o pé direito. O Leto e Apolo Silva já estão com 100 batidas, junto com o vaqueiro Delvane Almeida. Essa dupla que vem com tudo, que semana passada perdeu na rodada do dinheiro. Na rodada de tirar a vaga, de pontuar mais ainda no ranking. Esse animal vem na sexta colocação, dando show e surpreendendo a todos. Ele fez o geral de quatro bois. E o canal Lanzinho Vaqueiro já vem informar aqui para vocês. Desculpa a demora, é porque as feiras acabou. Mas galera, começamos já com o Leto e Apolo Silva, com o geral de quatro bois, classificado para a grande disputa final. Ele que representa o João e o Lucas Sampaio, onde o cavalo fica no Rancho Cavaleiro, lá em Alagoas, dando sempre show, fazendo toda a plateia, torcer, bater palmas para ele. Pois Delvane encaixa muito nesse animal. Um cavalo que tem muito dom. E o vaqueiro não temos nem o que falar, né? Ele foi campeão ano passado do Portal Vaquejada, considerado o melhor vaqueiro atualmente. Galera, infelizmente, o Rei Bing Doc não teve o mesmo êxito do Leto e Apolo Silva. Vocês sabem que a boiada do Parque Buenelore é diferenciada. Até agora, bateu 27 duplas. E é uma boiada forte. Boiada móbral. Boiada que, em muitos cantos, é disputa derby e profissional. E aí, no Parque Buenelore, está sendo classificação. Delvane pegou o touro duro. O Rei Bing Doc abriu, segurou, mas só que o boi não caiu todo. Ficou erguido, firmado ainda. Então, ele não conseguiu fazer o geral de quatro bois, não conseguiu colocar o touro no chão, mas amanhã, se Deus quiser, ele vem com sua força e sua garra para tentar bater a sua senha para a grande disputa final. Show?